E aí pessoal, beleza? RimaSoloHD aqui. Com mais um vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações. Rumo aos 600 mil inscritos, rapaziada. Deixa nos comentários o top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta aqui do canal. RimaSoloHD, rapaziada. Tamo junto, é nóis. Falou. É o prêmio de MVB, que era meu. Você quer o prêmio de MVB, aquele que você não buscou? Se um dia o meu coração parar, o rap é meu desvibrilador. Então agora respeita o moço, batente alto, bica de grosso. Você quer o prêmio de MVB, vai ter que arrancar essa porra do meu pescoço. Viva, 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 viva. Carreguei o meu, e você pipocou na final. Sabe por quê? Mas eu sou verdadeiro. Como eu pipoquei na final? Se eu dei o pau, foi do seu parceiro. Responde, obrigado, tá ligado? Um aplaudi. Como que eu não fui MVP único na noite que não perdeu um round? Eu acho engraçado, o JP do início ao fim. Fala que deu um pau no parceiro, mas hoje tá tomando um pau pra mim. Então agora, já tá ligado que pra você tá faltando respeito Eu também não perdi nenhum round na noite Então nós dois é o mesmo feito Mas sabe por que, mano, que aqui eu explando? Eu não perdi um round, a nossa diferença é que eu competi todos Sabe por que tá fudido? Sabe por que tá perdido? O único MC na história que foi para dois final seguido Dois final seguido você tenta Mentira, porque pra duas também foi o 90 Hoje você se orienta, não cumpre seu papel O cordão no meu pescoço e no meu dedo dois anel Você falou que quem respira tá em último lugar Vou provar pra geral que você é comum Porque quem se afoga quando chega na linha de chegada Chegou nem lugar nenhum Vou falar como que é se você é ferrimar e não dá pé Eu espero que você pense Vem que adianta correndo respirar Aleve-se e cansa, tá que a luga vence Só que eu perdi pra sempre respirando Por isso, meu mano, que rima eu já vou mandando Você tá ligado que eu continuo na improvisação Eu tô sempre respirando O cante tem um trem pulmão Aê! Presta atenção Que eu cego elaborando Meu mano, já leio um salmo Eu tenho trem pulão Eu tô sempre em pau Demorou, você tem trem pulmão Eu tenho três coração E tenho dois olhos porque eu te vi Se você tivesse três pulmão E um cerebelo conseguiria amassar um MC É isso que você não consegue se aliviar do meu parceiro E quando você rima, você mente Fica tanto a base não Você tem dois pulmão É aceleração E não tem nenhuma mente Claro que eu tenho não mente Pode ter certeza Que eu mano que se regressa Se diz coração É um bom café Mas nem tomando café Você se expressa Ei! A luga vence o meu papo Você tá ligado, mano Que eu não vou deixar Agora nesse solo, meu mano Eu vou te enterrar Se for ter na sua casa Calminha, eu tomo uma xícara de chá Eu vou te passar mal Tá ligado que eu rima aqui instrumental E não vai ter como Que eu vou te batendo E você tá vendo Que o plano tá vazando Seu carnal Até porque rima no bolso E rima mal Com certeza você tem caixa Que eu também tal Passei que nem a morte Com uma coisa Hoje eu expresso Da meia noite É pro teu funeral É pro teu funeral É pro teu funeral É pro isso que eu faço Meu amizado Você tá ligado Que eu faço Esse rap bem bolado Expresso da meia noite Eu tô amizado Então no meu enterro Hoje vai ter um show lotado Vai ter um show lotado Lotadão Que vai ter um canto deitado Amassado E o prato em cima do caixão 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 E você vai meia do som Não testa o meu ser Irmão Pela boca gordão Porque essa guia Você mandou no app É ditaderno Se você subir Manda o meu caixão Aí sim eu morro Pediu pro inferno Não Vai ter um show lotado 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 Fala nada com nada Isso eu penso Dá não real Tu tá aí pro mundo Não é mais prato Garoto Enzo Manda o meu caixão Eu sou um MC Excepcional Isso é pra você Quer rir e não foma A faca tem dois fumes Cante e remor Minha mãe tem duas goma É pra você Vem entender Na verdade Eu que morro tem bom Com a sua faca E não tem o pescoço Depois faço manteiga A minha mãe ainda não tem duas goma Só que você sabe que isso se tua Antes eu dar uma manção pra ela Eu aprendi Que minha casa é a rua É bem diferente disso Por isso que eu digo na função A sua fé que mostrou em duas gomas E a decisão que viva um papelão Viva um papelão Serve bem que eu prossigo Claro que a casa é a rua Então vai ali no canto Você tá de castigo Você fazia com ela, aqui você deu vela Claro que a casa é a rua, eu sempre respeito em ela Eu sou super animais, esse daqui que é o abrigo Esse cara na minha frente, quer me forçar de castigo Só que no final de tudo, esse daqui é o andarilho Ei, Apolo, desculpa, hoje você não tem pai, bora pro filho Pode falar, você nem casa, Apolo, se seu pai morrer, leva a folhinha pra casa Leva a folhinha pra casa, do setup do começo ao fim De todos os filhos que eu tenho, você é a última, primeiro ao salvinho Não, eu não sou sua filha, sério mesmo, você sabe que essa é a filha Eu teria muita vergonha de dizer, mano, que eu sou da sua família Leva a folhinha pra casa, mas você sabe que é menino Seu filho perdeu, no pai é o mesmo destino Ai, que eu tinha errado no Enzi Mas a tanto lugar eu não vou, você sabe que eu faço a grima que você nunca fez Ei, presta atenção, que eu faço improvisação Não tem orgulho, Deus do seu pai Porque tem quem se torna então o maior campeão Que da hora, hein, família? Não merece mais paula não, né? Oi, amiga, você me desmereceu na mal certeza Mas nunca fez um corre pra pouco me dar na mesa Eu ajo na pureza e também ajo na surpresa Jogo sujo com quem é sujeira, eu vim fazendo emprego Ô, pai, sua boca pra mim, você merda Nunca fiz um corre, já não deu rima de troca de moeda No trecho, aê, essa aqui é a sarrinha Porque não é você que rima, papadinha Ah, faz favor, eu também tomei a cena de assalto Junto a moedinha e pego o megafone pra chorar alto O fone mexeu pra você, o sofria para todos Mas pode vir o correr É, pego o megafone, isso eu já tô fazendo Sabe que agora eu tô desenvolvendo Eu não vou pegar o megafone na construção Eu já tô se atacando, com mais que na mão Demorando, você tá se atacando, com mais que na mão Não tenta se atacando, se tá na frustração Também fiz o meu corre, me dei de barco em vagão Hoje eu tô desnalizado, cinturão a cinturão Aê, cinturão a 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 cintur Mas isso você nunca vai entender o seu cusão, vou jogar na sua cara quinhentos anos de savidão Aê, vai tomar no seu cus nessa levada, você paga, mas não entende nada Vai reclamar no cus Quando cê ricou, utilizou de inocência, atacou da ZM, é mó viva clichê Você não tem argumento, muito menos referente Eu esqueço de mim mesmo, porque eu não tô à toa Mas bloqueiro de verdade, primeiro vem a coroa Então, aqui é desse jeito, então você pega e responde no peito Isso não é preconceito, é batalha de sangue, avisa ao peixe cara, militar, é militante Foi os quatro, por isso que eu te enterro, rapueira mata rato Primeira coroa e eu sigo o meu caminho Mas cê não tá preparado pra mim, é que é de espinho É sério, igual Jesus com ele, eu vou me identificar A sociedade que eu salvo é que quer me crucificar Mas a rima cê semeia, na verdade cê ajuda, não convido pra minha ceia Tenta me entender, e aqui eu sofro estraileiro Cê falou de preconceito, cê ouviu a rima do seu parceiro? E aqui na fai é um trocadilho, eu vou falar pra tu Em nenhum momento que eu ataquei, fiz igual a ele, falei de cu Só que Judas estava na ceia, meu mano senta ovo Quem que se aproxima muito é o próximo traído É o próximo traído Você não presta nem atenção no que cê falou Você é igual o Jesus, aqui pra argumentar Quem quer ser melhor que ele, fica pior do que dá Não quero ser melhor que ele, não meu irmão Enquanto eu vou mostrando o que eu faço de improvisação Foda-se, sujudas, vai pagar de jão a minha parte Eu sei que eu fico dividindo meu pão E aqui eu tô pleno, só que cê é o Spike Então na sua ajuda tem o teu veneno Cê me entendeu? Por isso corre perigo Com o pé nessa caminhada, eu não te chamo de amigo Um, 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 um